Boa tarde, Lucas. Boa tarde pra você que tá em casa. Olha, Lucas, os criminosos estão inovando, viu? Olha o que aconteceu lá na Fibox em Taguatinga. Esses dois bandidos chegaram aí na loja, fingindo ser clientes. Enquanto um distraía ali o vendedor, o outro foi lá e, ó, pegou o celular do dono do estabelecimento. O dono ficou indignado, claro, fez essa ocorrência aí na semana passada, mas até agora parece que não acharam, não, o celular, viu, Lucas? E lembrando que também, né, o crime de interceptação é crime, né? A pessoa que rouba, compra esse celular roubado, né? E aí nós temos as imagens. Você vai ficar de cara com a ousadia desses criminosos. Roda aí as imagens pra gente. Dois bandidos entraram na minha loja, disfarçados de clientes, pra furtar o meu celular. Eles entraram, experimentaram alguma mercadoria, me distraíram e pegaram o celular por cima do balcão. Estava um pouco distante do balcão, que tem uma mesa dentro da loja, e eles conseguiram tirar esse celular. A noite eu fui na 21ª delegacia aqui do Pistão Sul e registrei a ocorrência. Isso de vez em quando tá acontecendo aqui no Pistão Sul, tendo muitos assaltos. Inclusive, colega meu já teve o celular furtado aqui também na Freebox. E aí